É apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, seus maravilindos! E aí, rapaziada? Meu Deus, cadê minha cadeira? Nossa senhora, cara! Chegou o grande dia! Quarta-feira, 17 de maio, 10 da manhã. Estamos aqui com quase 600 milhões de pessoas na live. São muita gente, né? Chegou o grande dia. O banner está nerfado na teoria. Vamos aqui, mais uma vez, botar o nosso na reta, né? E descobrir se vai dar bom ou se não vai dar bom, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e não façam isso em casa. Vambora, rapaziada, vambora! Playlistzinha sem direitos autorais. Alô, YouTube, por favor, hein? Não vai cortar a renda aí que já não é boa. Eita, olha o homem. Dá-lhe! Tô te querendo, viu? Tu vai vir! Isso, vem de mim! Dá-lhe! Vambora! 960 gemas e um sonho. Vambora, rapaziada! Um frag. Ok. Beleza. Vambora! Ai, meu coração. Um fragzinho. Tá bom. Vamos aqui no Lau. Quando vier o primeiro, acabou, viu? Ok. Dois frag. Dois frag. A pimbinha do leão. Beleza. Pô, de um em um não vai dar não, GT. De um em um você vai me, né? Me arrebentar, pô. Meu Deus. Será que tá aqui, gêmeos? Dois. Seis. Dois. O que é isso? Trento sem tradução? Ué, bugaroneiros aqui, pô? Opa! Peraí! Peraí! Cinco fragmentos. Calma! Será? Cadê os bonecos? Não, pô. Tava vindo. Não tá vindo mais. Vai dar não, hein, senhores. Acho que mexeram aí no hate, né? Na chance aí de pegar boneco, pô. Cadê os cavaleiros, pô? Não veio nada. Ficou nem umzinho. Lembrando, senhores, pelo amor de Deus, tá? Não façam isso em casa. E nem na rua também. No drop, hein, da música. Bora! Pô, mas tá muito ruim, pô. Ué! Opa, brilhou. O que é isso, cara? Pô, os caras passaram a mão mesmo. Não vem nada. Já deu 10 horas, será? Opa! Calma. Calma. Ok. Desbugou, desbugou. Não, agora vai. Agora vai. Cadê o dragão? Sumiu? E tem um monte de coisa sem tradução, cara. Era lá em cima, não era? Será que ele se mudou? Um freg. Aqui, achei, pô. Eita. Eita. Aí não, GT. Não, pô. Faz isso comigo não, pô. Não, não. Não quero isso aí, não. Cancela. Esse já foi, pô. Foi esse dia aí, pô. Já passou. Não, não. Manda. Pula isso aí, pô. Pelo amor de Deus. Ok. Ai. Beleza. Beleza. Melhorou, melhorou, melhorou. Tá melhor. Dura, Capricórnio e gêmeos, né? Vamos ver. Nossa. E a galera tá pegando, viu? Ali em cima. Ai. Ok. Tá chegando perto. Tá chegando perto. Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai, hein? Não, tá esquentando, pô. O banner foi ligado aí com um pouco de delay, né? Não, agora tá... Opa. Beleza. Canon é gêmeos também, né? Ah, não. É o outro lá, pô. Errei, errei. Vambora. Mais um... Oh, eita. Ai, olha. Shiryu. Interessante. Melhorou, melhorou, pô. Melhorou muito. Oh, Yoga Divino. Shiryu Divino. Shun Divino. Pô, tá faltando só o brabo, pô. Tá faltando só ele. Tá faltando só ele, pô. Ih, Zikei. Zikei. Ai, senhores, 230 invocações, cara. E a gente só pegou um terço do personagem ainda. Camos, que não é Divino, mas tem a versão Divina dele. Pô, não é possível. Deve estar muito perto, pô. Deve estar muito pertinho, cara. Pô, tá esquentando, pô. Tá esquentando, não é possível. Tem que vir, pô. Ué. É. Beleza. Tá, eu já vou na sirene aqui, ó. Pra chamar a polícia aí pra me buscar, pô. Luiz Amel já tá preocupada, já, ó. Já me chamou no Insta aqui, ó. Ô, Dan, tá tudo bem? Tá. Mais ou menos. Tá mais ou menos. Vou te falar que não tá muito legal, não. É isso, cara. De novo. Vou na tena danuda, cara. Vai tá aqui, velho. Ei. 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 Complicado. Complicado. Ai, não é ele. Também. Cara, mas pra que vim todos os divinos, cara? Da face da terra. Tá vindo tudo, mas não tá vindo ele, pô. Caraca, velho. Pera aí. Vamos fazer o VAR. Eita. Senhores, não façam isso em casa, tá? Sempre lembrando aí, ó. 310 invocações. E nós pegamos 57 fragmentos. Vamos lá, vamos no Rada. Vamos lá, não pode perder a esperança. Vai vim, vai vim. Nada. Será que tá aqui, cara? Só pros baleias? Ei. Nada. Nada, nada, nada. Vai dar certo, vai dar certo. Nadinha também. Protagonismo, será? Já não sei. Esse tempo todo. Pô, tem que ver esse filme de novo. Dá pra esquipar, não? Que tranqueira, cara. Pô, já não basta vir o boneco errado. Ainda tem que ver o filme dele de novo. Vambora, vambora. Ok, não tá ruim. Não tá ruim, hein? Mas não tá bom. Esse é o problema. Vambora, vambora, vambora. Cadê os cavaleiros EX e SS? Tem que vir também, né? Umzinho ali, pô. Se vier um Hypnos ali, não vou reclamar não, pô. Ó, quatro fragmentos. É agora, hein? Nada. Dlicado. Vamos no Lira. Orfeuzinho, que foi corrigido aí recentemente. Pô, de novo, cara. Já veio umas cinco vezes, cara. Zero fragmento, pô. Zero fragmento machuca, cara. Machuca muito, velho. Pô, zero frag dói. Faz isso não, pô. Manda um, pelo menos, né? De lembrança. Tá, Natão. Boneco mais forte do jogo. Vai tá aqui, cara. Vai tá aqui. Tá não. Dion. Complicado. Vamos aqui no Verônica. Pessoal que passou a senha aí, ó. Se quiser trocar, dá tempo, viu? Pode simular aí uma lesão, né? Uma lesão leve ali. Uma cãibra. Já muda aí a senha. Nossa senhora, cara. Não, já fala que vai na fisioterapia. Sei lá, pô. Dá um jeito. Olha lá. Não vai dar, não. Deu, não. Professor, não deu, não. Hoje não vai dar. Olha. É claro que é só a minha conta, né? Mas, que tá esquisito, tá? Não vem fragmento, cara? Tá levemente suspeito. De chamar aí a polícia federal. Ó, o Poseidon tá azul, cara. Não é o bandeiro do Poseidon, não, pô. Vamos no peixe falso aqui. Alô? Luiz Amel? Só pra te avisar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tranquilo. Tá tudo certinho. Fica sossegada, tá? Fica tranquila. Não precisa vir aqui, tá? Mais um mês aí, que a gente tá de boa. Tá? Não me bloqueia no Instagram. E eu te amo. Tamo junto. Calma. 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 Ô. Falei que ia vir, pô. Falei que tava pertinho. Ah, ainda vem o casalzinho. E não presta, né? Não joga junto. Mas tá bom, pô. Tá bom. Aí, ó. Obrigado, GT. Sua linda. Tá nerfado? Tá não, pô. Tá tranquilo. Tudo normal. Segue o jogo. Segue o jogo. Ó, pegamos aí no peixe da Shopee. Tá? E a gente gastou. Vamos ver. 470 invocações. Doeu. Doeu um pouquinho. Mas, pelo conteúdo. Pela farra. Tá valendo, tá? Então a gente vai montar o personagem. Vai jogar com ele em live. E amanhã aqui no YouTube trago pra vocês o feedback ali completo. É um guia definitivo ali. O nosso veredito final sobre o personagem. Vou tentar separar algum replay legal ali. Então vai ficar tranquilo. Vai devagarinho aí na conta de vocês, né? Não façam isso em casa. Boa sorte nas invocações. E é isso. Tamo junto. Aquele abraço. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.